Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal, meu nome é Rodney, a gente vai reagir a VMZ Entre Raios featuring Taos, a música do Zenitsu, essa música foi uma votação, teve lá no meu Instagram, toda segunda-feira no Instagram, se tem votação, caso queira participar, me segue lá, meu nome é Rodney Ross, tá bom? E a música que está na semana seguinte aqui do canal, ok? Caso de novo por aqui não seja inscrito também, se inscreva no canal, deixe seu like aí, caso você ache que é inscrito, meu, sempre parece pra você ir recomendado, mas se você acha que está inscrito aqui no canal, mas não está, dá uma conferida aí, pra ver se realmente você está inscrito, tá bom? E eu estou em fácil live, qual é o seu dia? Estou lá, ao vivo, conversando com o pessoal, jogando alguma coisa, reagindo a outras coisas lá, tem a inscrição do vídeo, o link caso queira aparecer, tá bom? É isso, vamos assistir o vídeo. Vem, 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 vem Vem, 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 vem É o mais fraco quando tá ali, né? Mas quando incorpora é o mais forte, passou a espada, lambeu todo mundo, saiu... É lambendo o pescoço de todo mundo, né? Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh, não Oh Oh Oh, não Oh, não Oh, não Oh 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 Inimigos eu vou combater Sobre mim Nenhum deles vão me derrotar É seu fim E quando a noite escurecer Contra o nisso Entre raios eu vou levantar Sobre mim É seu fim Contra o nisso Gostei da música Mas ela me parece um pouco Com essa Essa fórmula um pouco mais antiga De fazer música geek Não que seja uma música boa Tal como se eu ouvir uma música de 5 anos atrás Eu posso ouvir e achar que seja uma música boa Mas a gente tem que reconhecer as coisas Da música em si Ela tem uma produção muito boa Tem um mix muito bom Tem um instrumental muito bom Tem um beat muito bom Mas o estilo de música geek aqui É um estilo de música geek Que a galera não faz mais tanto hoje em dia Então eu que estou acostumado De ouvir as coisas mais atuais Eu ouço isso aqui e eu falo Ok É legal É bem feito Mas parece que falta alguma coisa Sabe? No caso falta uma guitarra pra mim Mas assim Tipo sei lá Os músicos do Akashi Não tem guitarra Não tem nada É o Trapsão lá E beleza Mas é só isso A música é muito boa Muito bem feita Mas pra mim parece que falta alguma coisa Porque parece que é um modo de escrever música diferente antigamente Que foi mudando com o tempo Foi evoluindo Como vemos Inclusive tem músicas hoje em dia Que são bem diferentes Mas é isso Caso você não seja Estou aqui no canal Se inscreva e dê seu like Me ajuda bastante Me segue no Instagram Como eu falei Essa música que foi uma votação Que teve lá Então caso queira participar lá E votar as músicas que você quer Que eu reage aqui no canal É mesmo daqui E roda em rosa Toda segunda-feira nos stories Ok Caso queira virar membro aqui do canal Tem duas opções aí Tem membro de 5 reais Tem acesso antecipado As músicas aqui do canal Tem acesso às emojis Aqui pra você Nos comentários também Uma badge lá do seu nome aí E tem um expresso duplo Que é 15 reais Tem todas essas vantagens Você pode escolher uma música Pra gente todo mês aqui no canal Tá bom E todo mundo que é membro daqui E também lá da Twitch Com os nomes no final aqui do vídeo Também Eu também faço live Quase todo dia lá Conversando com o pessoal Jogando um pouco Reagindo algumas coisas Transcrição do vídeo O link caso queira aparecer por lá Vai ser muito bem-vindo Também tem um podcast Chamado Sabe Nada A gente conta a história das pessoas por lá Caso que tenha uma história muito boa Manda pra gente Não importa do que seja história Sendo uma história boa A gente vai As vezes episódios temáticos Então dependendo das histórias A gente vai dividir certinho E ler Seja triste, feliz Não importa o tipo de história que seja É uma história boa Manda lá pra gente Tá bom SabeNadacast ArrobaGmail.com É isso gente Obrigado A gente se vê no próximo vídeo Valeu